Eu acho que a pandemia acabou por revelar que havia dois universos, que era o universo particular e o universo empresarial. Acho que as pessoas, em geral, estavam mais ou menos preparadas para, ou melhor, ninguém estava preparado para a pandemia, não é? Mas para se voltarem mais para o digital, acho que as pessoas estavam preparadas, em geral. Até porque o e-commerce, em Portugal, tem uma expressividade até boa, cerca de 39, 40% dos portugueses dizem que já fizeram uma compra online alguma vez na sua vida, podem não ter repetido, mas pronto, nós até somos um povo que tem, que está muito ligado com o digital, em geral, até somos um povo que lida bem com as novas tecnologias e acho que a população estava super, estava preparada para isto, para mandar vir as coisas online e começar a ter um tipo de comportamento consumidor mais para o online. Acho que as empresas, não tanto, havia muitas empresas que de repente tiveram que fazer a transformação assim da noite para o dia e até se aperceberam muitas vezes que até estavam mais preparadas do que pensavam que estavam. E havia muitos medos dentro do processo do e-commerce que acabaram por verificar que afinal até eram ultrapassáveis e nós até sentimos, nós sentimos um crescimento muito grande de venda de produtos digitais no CTT. E, obviamente, que todo o mercado de distribuição foi um mercado que teve um impacto muito grande na pandemia, não é? Porque as pessoas tinham que receber, seja mercado de distribuição como CTT, seja, por exemplo, a grande distribuição, não é? E nessas áreas em que as empresas têm estoques, têm que gerir estoques, têm que enviar estoques, aí sentiu-se que de repente houve o pânico, portanto houve o pânico da parte da população, principalmente na grande distribuição, que é, eu preciso de tudo, não é? Preciso de centenas de caixas de papel higiênico porque o mundo vai acabar. E as empresas de grande distribuição não tinham centenas de caixas de papel higiênico, nem conseguiam entregar a todas as horas e eu acho que as pessoas sentiram um bocadinho isso que é. Eu estou disposta a arriscar porque também houve uma parte da população que sentiu que estava a arriscar, não é? Porque muita gente não comprava online e agora de repente vamos comprar e fazemos tudo online, temos, os minutos têm as aulas online, nós temos as reuniões online, etc. E depois as empresas tiveram que se readaptar. Isso também acho que se sentiu muito no trabalho, no teletrabalho, não é? No trabalho remoto. Nós trabalhamos com a plataforma Teams, da Microsoft, faço a publicidade, e nós sentimos, eu senti ao longo destes meses, uma melhoria substancial na utilização da plataforma. Portanto, toda a gente de repente vamos então incrementar o digital, vamos trabalhar nisso. E não só do ponto de vista de compra, que acho que aí, em termos de números, nós verificamos em todos os setores um grande aumento, mas em termos de experiência, de repente tudo é adaptado à web, não é? Mesmo aquilo que normalmente não seria e que, sei lá, no início, em janeiro as pessoas diriam, não, as pessoas nunca vão fazer isto online, esqueçam lá isso, pá, e agora a gente faz, não é? Ah, estar a empresa toda a trabalhar a partir de casa, isso nunca vai acontecer, pois, mas aconteceu. E feche, e feche, e feche bem, e feche, pelo menos nos casos que eu sei, a produtividade até foi maior, as pessoas sentiram que tinham também que fazer e dar mais e tentar ao máximo ultrapassar isto, não é? E houve empresas que, principalmente ligados ao setor do turismo, que nós sabemos que, do turismo, da restauração, etc., que nós sabemos que estão num momento mais complicado, mas mesmo esses mercados tentaram de alguma forma atualizar-se. Houve muitos restaurantes que apareceram com uma página web, que fizeram parcerias com a Glovo, com o Uber, passaram a ter takeaway e que, se calhar, em janeiro, não estava sequer no plano de negócios deles partir para este tipo de cenário. Portanto, eu acho é que nós estamos no início deste processo, acho que agora é que se vai ver, porque agora com o desconfinamento há uma série de coisas que eram muito necessárias até agora, do ponto de vista digital, que deixam de ser, não é? Portanto, como é que nós vamos reagir a isso, não é? Uma pessoa que há lojas também parte um bocado da experiência e a pessoa gosta de ir à loja por causa da experiência. Eu sempre trabalhei em grandes empresas. Eu trabalhei no Grupo Acora, trabalhei no Grupo Oxã, agora trabalho no CTT, portanto são empresas muito grandes e com ecossistemas muito complexos. E, obviamente, quando há grandes transformações, também é expectável que morrem um bocadinho mais a fazer essa adaptação, porque estamos a falar de milhares de pessoas a trabalhar para aquela empresa em específico, não é? E nós não conseguimos mudar uma estrutura inteira de uma empresa em três meses, uma empresa deste, de um calibre destes, não é? Mas, eu já há uns tempos para cá, há dois ou três anos para cá, que tenho feito muito trabalho com startups e com PMEs, até um bocadinho em sistema de voluntariado, às vezes, porque eu sinto que há muita iliteracia digital e que muita gente se aproveita dessa iliteracia digital, principalmente em negócios mais pequenos ou em negócios que são mais tradicionais. Por exemplo, nós tivemos agora durante a pandemia pessoas que tinham hortas até pequenas e, de repente, eu sequer posso vender digitalmente, mas não sei fazer um site, não sei nada, não é? E há empresas que se aproveitam um bocadinho dessa iliteracia porque sabem que, ah, então olha, agora vai abrir um perfil em todas as redes sociais e a pessoa agora tem sete perfis para gerir e eu nem sequer sei que redes sociais é que são que redes sociais, o que é que eu comunico e onde é que eu comunico. E, de repente, as pessoas ficam overwhelmed. E, às vezes, nem é dos fornecedores, destas empresas fornecedoras, a terem má fé. Eu acho é que elas acham que o seu cliente tem uma literacia digital que não tem. E eles dizem, ah, agora o que vai salvar isto tudo é você abrir perfis no LinkedIn. Perfis no LinkedIn, não. Perfis nas redes sociais. Eles abrem todo o lado, abrem no LinkedIn, no Facebook, no Twitter, no TikTok. Sequer uma merceira não consegue comunicar muito bem no TikTok, não é? Mas as pessoas não têm bem essa noção. E eu noto muito isso. E o que eu tenho de dizer sempre às pessoas no digital é, pá, o que importa é ter bons alicerces. Mesmo que esses alicerces a pessoa não entre na página do Facebook e fique, ah, meu Deus, isto é uma super página de Facebook, isto é um espetáculo. Pode não acontecer, mas até ser uma página que funcione muito bem e que gira bem a comunidade e que trabalhe bem esse tipo de coisas. Portanto, eu acho que é importante educar as pessoas para o digital nestes dois termos. Porque uma empresa que também tem alguma literacia digital depois também não consegue esclarecer um cliente que tem literacia digital, não é? E o digital é uma coisa que acontece muito rapidamente e evolui muito rapidamente. E nós somos uma população invicida também, não é? Não somos uma população só urbana e também temos que perceber isso e temos que perceber que é um mercado que também tem que ser trabalhado e pode ser trabalhado se as pessoas tiverem mais formação e tiverem acesso facilitado e simplificado à informação. Porque muitas vezes é essa simplificação que também falha. Eu acho que no digital, eu comecei a trabalhar o digital no grupo Acor, tive imensa sorte e na altura ninguém trabalhava exclusivamente digital, eles já trabalhavam. E eu entrei no departamento de e-commerce do grupo Acor no início dos anos 2000 e eu lembro-me que nós seguíamos as regras norte-americanas e inglesas, estavam muito mais à frente do que nós e depois de repente, ah, mas nós temos que fazer, porque os americanos fazem, ah pá, os americanos não são propriamente o mesmo mercado do que nós, não é? Eu lembro-me de me dizerem uma página de Facebook com um milhão de pessoas nos Estados Unidos, já nada. Aqui existem o quê? Duas páginas em Portugal que têm um milhão de seguidores. Portanto, há que também ter noção de que, obviamente, que há países que provocam as boas práticas, não é? E que ditam o mercado, mas nós não temos que fazer tudo o que aquele mercado faz, porque a nossa realidade não é essa. E eu acho que isso é algo que nós temos que ir combatendo. E acho que na pandemia isso também foi bom, porque houve vários lives, houve várias pessoas que começaram a publicar coisas e acabaram por também desmistificar algumas coisas do digital e pessoas que sabem muito o assunto e que facilitarem. As pessoas também estavam mais dispostas a receber essa informação e a consumir esse tipo de conteúdo. Portanto, acho que também se começou a andar por aí, mas eu acho que é uma coisa muito importante se trabalhar. É essa dinâmica de temos que ir fazendo. Não vai aparecer feito e de repente vai vender tudo e vai ser... O digital é um canal, não é o santo milagreiro de todo lado, não é? É preciso ter essa perspectiva. É assim, eu acho que os mídias tradicionais têm... Acho que não começou agora na pandemia. Acho que eles têm um desafio enorme pela frente, em geral. E acho que onde isso... Pelo menos foi onde eu senti mais isso... E não quer dizer que não tivesse acontecido antes. Eu, pessoalmente, foi quando eu parei para pensar a dizer é pá, isto... Não sei como é que isto vai evoluir. Foi com a super baldelada a questão da campanha do Trump e dos fake news e de como é que os fake news alimentaram não só a campanha política do Trump, como de várias outras pessoas e de outros países, não é? E depois até houve uma série de polémicas, inclusivamente o Facebook teve que se defender largamente de várias acusações que foram feitas. E eu acho que isso tem mesmo a ver com o que tu estavas a dizer, que é... Nos anos 90, um jornalista tinha fontes, tinha que confirmar aquelas fontes, tinha tempo para trabalhar aquela notícia e quando a mandava cá para fora, mandava com qualidade e sabia que aquela notícia era verdade e estava tudo confirmado. Mesmo casos complicados, que incluíssem corrupção ou alguns temas mais sensíveis. A partir do momento em que nós entramos na área digital é fast consuming, não é? Portanto, se a notícia saiu ontem, ontem à tarde no Facebook, então nós temos que fazer alguma peça sobre o assunto. E no meio disto perde-se a parte mais importante que é a veracidade da notícia. E isso por um lado. Por outro lado, eu lembro-me de ser miúda e eu tenho 38 anos, ok? Sou de 82. E os meus pais falarem e dizerem, ah não, mas olha, que eu li no diário de notícias isto, olha, mas eu vi no Expresso. Ou seja, eles tinham três ou quatro fontes que eles achavam e que nós sabíamos que eram muito boas. Agora, nós não sabemos a origem da nossa fonte. A pessoa tanto pode ter ido buscar ao Facebook, como pode ter lido um tweet, como foi um jornal qualquer da Malásia, como foi outro da Nova Zelândia, juntou tudo e construiu uma peça. Isso porque as pessoas têm dificuldade em confirmar a veracidade. E eu acho que isto por um lado. Por outro lado, os mídias efetivamente sempre sugeriram, ou seja, os mídias estão habituados a ser quem marca a tendência, porque efetivamente ainda hoje a televisão é um meio muito importante. E a partir do momento em que tu tens notícias que invadem as redes sociais e não aparecem nos jornais e não abrem telejornais, como por exemplo foi os incêndios da Amazónia, tu abris o Facebook e era pessoas, atrás de pessoas a falar daquilo e não se falava. Eu ligava, não se falava na RTP1 como não se falava na CNN. Pá, de repente as pessoas dizem, pá, calma, isto de certeza acaba que interesses económicos por trás disto se vocês não querem dar as notícias. E de repente as televisões já entram agora a gente tem que dar a notícia, mas agora vamos enfatizar ao máximo, vamos explorar isto, seja verdade, não seja verdade, e anda-se aqui um bocado numa relação bipolar entre o que é verdade e o que é que não é verdade, o que é que se vai alimentar e o que é que não se vai alimentar. E eu acho que os mídias têm imenso medo destes meios não tão tradicionais como o Facebook, no sentido em que eles têm que alimentar a espécie de consumimento que se calhar não teriam, não é? Porque se eles não tivessem alimentado a espécie de consumimento, se calhar não tínhamos tido o Trump nas notícias por causa do Twitter, não é? Mas por outro lado, de facto, nós estamos habituados a ter as coisas assim e as pessoas quando não têm uma informação vão ao Google ver e a primeira hit que calha é porque é verdade e não é, não é? Às vezes há coisas muito mais complicadas do que aquilo. Eu acho que tu tens, ainda tens, felizmente tens jornalistas muito bons em Portugal e tens profissionais muito bons. Acho que é, acho que também é muito difícil para um jornalista sentir o que nós sentimos que foi, tu passas ali no Marquês de Pombal pelo DN e aquilo vão ser apartamentos de luxo, não é? Portanto, também se desvalorizou o papel do jornalista, daquele jornalista que vai atrás da notícia e escreve bem e foi um processo que não foi da noite para o dia, foi sendo feito, porque tem que se responder ao fast forward da internet e é isso, eu acho que não tens obrigatoriamente de responder ao fast forward da internet. E atualmente o número de, muitas notícias que tu tens, a origem não é jornalística, as pessoas que escrevem, porque depois as pessoas escrevem por cima das notícias e depois há tantas que já estás a ir buscar uma notícia que foi alguém que comentou quando aquela pessoa não tem bases para comentar aquela notícia ou para, ou conhecimento total para opinar sobre o assunto, ou se opinar, é bom que a gente não leve em consideração, e eu acho que o jornalismo acabou por entrar um bocadinho neste ram-ram, que é, eu tenho de dar boas notícias mas tem que ser muito rápido e se eu tiver que escolher entre qualidade e quantidade e rapidez, eu vou dar quantidade e rapidez. E a qualidade? Se der raia, então eu depois logo exploro com mais informação e digo, ah, pois de facto isto não era bem assim, mas nós fomos ver, porque somos bons profissionais, fomos ver e olha, afinal é assado. Mas entre o assim e o assado já passou um monte de coisas que podem ter tido repercussões enormes. Mas como é que tu respondes a esta necessidade que as pessoas têm das notícias serem rápidas e instantâneas, também não tenho bem uma resposta para ti. E é uma coisa que mesmo eticamente é difícil. Por exemplo, eu lembro-me quando foi aquele caso, já sei lá, acho que isso foi também a primeira vez que eu pensei nisso, pá, em 1997, com aqueles empresários que apareceram no Brasil, a RTP não deu a notícia logo. A notícia saiu primeiro na SAP, eu lembro-me disso perfeitamente, a notícia saiu primeiro na SAP. E depois a TVI, a SIC, apressaram-se porque tinham que dar a notícia e nem sequer tinham avisado os familiares, não é? A RTP esperou, mas por ter esperado, perdeu a notícia. Portanto, até que ponto, e onde é que está a ética, não é? No meio disto tudo e nós também somos responsáveis por isso, porque nós consumimos essas notícias, nós também exigimos que as notícias cheguem o mais rapidamente possível. Eu lembro pessoas dizer como é que é possível que a notícia esteja a dar na SIC e nem a RTP, que é o canal do Estado não esteja a dar. Olha, pois não está a dar porque teve que se informar aos familiares antes, mas eles perderam isso. E foi mais mal visto do que bem visto, quando na realidade eles é que estavam corretos. Portanto, nós como consumidores também temos responsabilidade sobre este fast food jornalístico que atualmente acontece. E eu também não tenho resposta para ti em relação a isso, eu não sei qual é que é a solução, não sei, não é fácil. Se tu fores ler a missão do Facebook, a missão do Facebook diz-te que a missão deles é que haja partilha, que haja contacto entre as pessoas, acho que é mais ou menos assim, já não leio aqui, sei lá uns anos, mas o que eu me lembro é, que haja contacto pelas pessoas e que a partilha do que acontece no mundo seja total. Ou seja, os canais são alimentados por nós. Eu acho que as pessoas também têm um bocadinho essa ideia de que o Facebook está a emburrecer as pessoas e as redes sociais são muito más e estão-nos a distanciar. Mas quem tem lá nas redes sociais e quem alimenta as redes sociais somos nós, não é? E essa questão que tu estiveste a dizer do extremismo é uma coisa que tu sentes hoje em dia. Isto do George Floyd, tu vais para a internet e as pessoas fuzilam-se umas às outras e vão encontrar coisas mirabolantes e perdem-se no que é essencial, que é uma pessoa matou outra. É perigoso as pessoas anularem a história, porque a história aconteceu, teve erros e se nós anularmos a história, que se esses erros vão ser repetidos, não é? Agora por falar em Netflix, há uns meses atrás, antes do confinamento, eu vi um documentário no Netflix que era o contabilista de Auschwitz, porque eu gosto de tema da Segunda Guerra Mundial e pronto, e tive a ver aquilo. Mas o que me ficou daquele documentário foi que aquilo é um julgamento de um senhor de 97 anos que no fundo é dos últimos sobreviventes, ele já falou sempre que aqui já tem alguns anos, dos últimos sobreviventes dos campos nazis e, quer dizer, eles dão uma visão completamente distável do homem, não é? Porque ele assistiu e criou aquilo, pronto, e isso não está em causa. E depois no final, eles diziam, ah, e eles depois não o condenaram, o homem não foi para a prisão porque ele já tinha 97 anos. Ou seja, ele podia ter vivido a vida toda dele descansado, sem ser criminalizado por nada. Ele só foi porque ele próprio chegou à frente e disse assim, existe agora o movimento de malta na internet, igualmente tinha 97 anos, que diz que o Holocausto não existiu. Existiu! Eu estive lá! Eu sei que existiu! E ele continuava a dizer que era de extrema direita e, ou seja, tu não sentias que ele se arrependesse daquilo, mas o facto de ele se ter chegado à frente e ter dito, oiçam, existiu, isto existiu, ok? E eu acho que é um bocadinho nisso, tu anulás estátuas. Tu, sendo que o padre António Vieira é assim, teve coisas boas como teve coisas más. Nós também estamos a descontextualizar a personagem de quando ele viveu, não é? Não se pode também anular o facto do homem ter vivido quando se traficavam pessoas, não é? Ainda hoje se trafica, mas pronto, naquela altura era legal. Mas tu anulás a história, ela deixa de existir, chega a um ponto em que ela deixa de existir. Se tu tirares estátuas, se tu tirares episódios da história, dos livros de história, se tu tirares isso e deixa de existir, e quando uma coisa deixa de existir culturalmente, pode voltar a existir porque alguém vai chegar a esse raciocínio, porque há pessoas mais no mundo que fazem esses raciocínios. Portanto, nós não podemos ignorar que existe violência, que existe racismo, que existe guerra, que existe ódio, que existe isso tudo no mundo e nós temos que tratar isso. E a internet até é um ótimo meio para tratar isso, que é exatamente, é um meio que está acessível a toda a gente a um preço bastante barato, em que tu podes ter notícias do mundo inteiro, opá, educa-te, não é? Agora, a partir do momento, lá está, volta à mesma teca, a partir do momento em que nós queremos receber a informação assim, eu acho que o problema é esse, é que as pessoas, eu não quero saber se é verdade, se é mentira, eu quero saber o que é que está na moda divulgar. E a partir do momento em que tu entras neste sistema, é um sistema muito perigoso, porque tu tens pessoas que dizem assim, ah sim, sim, é para destruir estátuas, e vai o museu em Londres e diz, então, não destrua-me a estátua que eu tiro-a, não tiras nada à estátua, não é? Deixa a estátua estar lá, não vais perpetuar vandalismo cultural, quer dizer, e entra-se assim um bocado, porque como toda a gente está a tirar as estátuas, porque são símbolos do racismo, porque uma pessoa morreu, não é? Então agora eu museu, eu museu, vou tirar, quer dizer, não, aquela pessoa morreu porque foi vítima de violência policial e de racismo, porque o racismo nos Estados Unidos até é uma questão que extrapula em muito o tema só do racismo, mas pronto. Então o que é que eu vou fazer? vou alimentar isto, tirando estátuas que pessoas lutaram, pessoas morreram, pessoas sofreram para que isto acabasse, não é? Eu acho que as redes sociais não têm isto e isto, têm isto só. Portanto, ou tu, sim, ou tu, nada, não é? E isto tanto pode ser, eu ouvi o que tu estás a dizer, por favor, não emitas mais opinião, ou pode ser, sim senhor, acho que sim, acho que se deve decapitar o colombo. Portanto, as redes sociais nasceram também para nós estarmos em comunicação e opinarmos e podermos debater uns com os outros sobre determinado assunto. Eu acho que as pessoas têm perdido ao longo do tempo o debate, o que é um debate, e eu já senti isso na pele várias vezes, eu sou uma pessoa muito opinativa, mas eu não acho que eu tenha o centro da razão. E eu quando já meti posts de Facebook, que eu sei, pá, isto vai incendiar, e as pessoas pegam-se umas com as outras, e já por mais do que uma vez, eu tive que dizer às pessoas, olha, tu não estás nem certo nem errado, estás a dar uma opinião, e esta pessoa está a dar uma opinião contrária à tua, e tu tens a oportunidade de a refutar com dados, não é? Dizeres, olha, não, mas eu acho que é isto por causa disto e disto e daquilo, e outra pessoa dizer, olha, mas eu estive a ver e afinal é aquilo. E tu aprendes no debate, e nas redes sociais não há debate. Nas redes sociais é, eu tenho a minha opinião, tu tens de aprovar a minha opinião. E quando é um fórum perfeito para debater, e é uma pena que esteja a perder o debate, não é? Porque no debate as pessoas aprendem, porque nós não estamos certos em tudo, quer dizer, eu leio muita coisa que acho que é verdade e depois outra pessoa me diz, olha, não é, ou como tu estavas a dizer, há um grau imenso de cinzento no meio do preto e do branco, não é? Só que as pessoas fecham-se naquela caixa, porque quando tu estás a escrever para o Facebook, estás a escrever para ti próprio, e depois não te apercebes muito bem que há outras pessoas que vão ler, que até podem achar mal, porque há uma diferença muito grande entre falares e escreves, não é? Por causa da intuação. E as pessoas esquecem-se que tu aprendes a falar com outras pessoas. E felizmente surgiram plataformas que te permitem fazer isso tão bem. É uma pena que as pessoas não vejam as redes sociais assim, e acabam por, pá, as redes sociais são más porque trazem muitas notícias, muitas bipolaridades, é mau. Podia ser ótimo. Se nós quisermos. É uma responsabilidade nossa, é uma responsabilidade nossa às vezes também de educar a nossa comunidade e de incentivar a nossa comunidade a dizer. E já me aconteceu pessoas, ai, eu peço desculpa por ter comentado. Não peças desculpa por ter comentado. Ainda bem que comentaste. Mas não fico chateado por aquela pessoa ter uma opinião diferente da minha. Refuta. Debate. Ninguém vai sair daqui com um prémio na cabeça, tipo, uau, melhor comentário do ano no Facebook. Não. Vamos aprender juntos, não é? É para isso que servem as redes sociais. E eu acho que as pessoas estão tão, têm aquela ansiedade tão grande de ganhar. Eu sou a pessoa que tem mais visitas e mais visibilidade e sou a pessoa que sabe mais e escreve melhor. Então as pessoas vão me seguir mais. Dane-te nisso. Debate. Fala com as pessoas. Não te isolas na tua caixinha porque assim não se aprende nada. E é por causa disso que vai um que diz, eu vou decapitar o Colombo e vai outro que diz, epá, eu acho que tu não devias decapitar o Colombo. E depois vão 30 a dizer, não, decapita. E lá vai ele com a serra decapitar, não é? Pronto. Este é o problema. Mas eu acho que as redes sociais são boas se souberem ser bem utilizadas. Eu acho que no caso das empresas a coisa é um bocadinho diferente. Por quê? O que é que eu senti e eu, quando comecei a trabalhar no digital, foi no início do Facebook. E as empresas ainda não sabiam como é que haviam de responder aquilo. E é preciso percepcionar que durante muito tempo as empresas estavam habituadas a promover, a mandar para o cliente. E ainda hoje eu ouço muitos empresários dizer isso, que é deixem-me eu chatear o cliente e deixem-me eu promover o que eu quero. Mas eu não quero resposta. Eu quero lançar, mas eu não me sinto confortável com a resposta. Eu não sei lidar com a resposta. E muitas vezes não é efetivamente fácil, porque nós estamos num departamento de mídia, pois, como por exemplo aconteceu com o caso da EDP, não é? Que é dos mais estudados até hoje em dia com o case study. Pois, aquela pessoa mete em causa uma coisa que não é o departamento de marketing que definiu, não é? E tem que comprovar a veracidade com alguém, que tem que ir falar com o chefe, que tem que não sei o quê. E de repente vai-se à rede social e aquilo está inundado e estão pessoas possuídas e tu a tentaste travar. Então, espera aí, deixa-me eu bloquear os comentários, deixa-me eu apagar e isso indiceia mais. Porque há uma diferença entre a empresa e a pessoa, não é? E as empresas durante muito tempo funcionaram nas redes sociais como funcionam lá fora. E nós, nas redes sociais, queremos que a empresa seja humana e nos responda como se fosse uma pessoa. E as empresas tiveram muita dificuldade, expectavelmente, em se adaptar a isto. Eu acho que elas estão muito melhores, eu acho que do ponto de vista empresarial, em social media, a presença em social media está muito melhor. Eu acho que as empresas verificaram que têm que dar a informação, que têm que esperar que as pessoas respondam, as pessoas vão responder. Não é preciso responder a toda a gente, não se pode ignorar a toda a gente. Não se fala só no, não se fala da empresa só no perfil da empresa, fala-se noutros sites, fala-se noutros perfis, que se calhar nós também temos que estar em cima disso. Porque há vários touching points onde se fala da nossa empresa digitalmente que não nos nossos perfis e nós temos que saber dar ao cliente o que ele quer receber. E temos que estar preparados para receber um feedback positivo ou um feedback negativo, porque efetivamente as redes sociais são também um canal de recepção de informação, não é? E então nós temos que saber responder também nesse próprio canal. E acho que são processos de transformação para as empresas muito grandes e muitas vezes muito custosos. Há um investimento grande nisso. E depois também é preciso as empresas percepcionarem que cada rede social tem o seu objetivo, tem a sua forma de trabalhar. Se eu quero ir para um LinkedIn, então eu tenho que apostar em material fotográfico. Se eu quero ir para um YouTube, então eu tenho que apostar em material de vídeo. E não é só uma vez, é com uma cadência semanal, quinzenal, não pode ser de mês a mês, tem que ser com uma cadência muito mais curta. E isso tem muitos custos, tem uma grande disponibilidade de pessoas, tem que saber como é que a comunidade responde e como é que está a responder à comunidade. Tem que se ter uma gestão de crise, tem que se educar os colaboradores a dizer, olha, vocês, como já me aconteceu na minha vida profissional, isso aconteceu-me algumas vezes, que alguém está a falar mal da empresa e aqueles colaboradores que vestem mais a camisola vão para lá, no seu perfil pessoal, dizer, mas você é parvo! Não, não pode! Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E às vezes as empresas também não informam, não fazem projetos de crise, não educam os seus colaboradores de como é que eles devem estar presentes nas redes sociais, metem a mesma informação no Facebook, que metem no LinkedIn, quando são canais diferentes e nós estamos com um mindset diferente em cada canal, eu acho que as empresas em Portugal descuram muito da estratégia de comunicação em redes sociais. Mas eu acho que é mais essa a questão, percebes? Eu acho que é essa a dificuldade que as empresas sentem. O consumidor sempre foi muito inteligente. A diferença é que antigamente, para o consumidor conseguir chegar a um determinado patamar era muito mais difícil, não é? Imagina, as empresas de telecomunicações, que têm imensas reclamações diariamente. Tu se tinhas um problema com uma empresa de telecomunicações, tu ias à loja, tu ias à loja, podias fazer um escarcel na loja. Estavam lá 20, 30 pessoas que iam ver o escarcel e sequer iam falar com 20, 30 pessoas durante um período de um mês. Depois ligavas para a rede, para o call center, e eras capaz de passar 3 horas no call center. E sequer até conseguias resolver o teu problema. Se fosses uma pessoa com muitos contactos, até podias expor a tua questão na televisão, e aí muita gente veria. Mas tinhas de dar um trabalho insano para fazeres qualquer uma destas coisas. Saís de casa para ir para a loja, armares os escarcel em que toda a gente olha para ti, que também é uma coisa que muitas vezes não deixas as pessoas confortáveis. Passares horas a ligar para eles, já às vezes a gastares dinheiro na linha telefónica, ou até apareces na televisão, não é? Também não deixas as pessoas, muitas pessoas, confortáveis. Portanto, tu tinhas de passar patamares que efetivamente eram complicados e muitas vezes as pessoas nem sequer se davam ao trabalho. Hoje em dia é literalmente abrir o Facebook e escrever. E tu não tens 20 pessoas na loja. Tens, em média, 300 pessoas. O número de seguidores, em média, de toda a gente ter Facebook são 300 pessoas. Ora, e estamos a falar em pessoas. Hoje em dia, 300 seguidores, tu pensas, tem muito mais do que isso, não é? Portanto, uma mensagem que pode chegar a 300 pessoas só por tu clicares num enter, era impensável. Há 20 anos atrás. Mas, e as empresas tiveram que responder a isto literalmente num ano. De repente não havia nada e agora as pessoas, espera lá, eles ainda não descobriram isto. Então, eu vou para aqui que tu vais ver. E nós também não podemos estar à espera, nós sabemos, não é? Que as empresas, nós sabemos enquanto colaboradores, sabemos perfeitamente que as empresas não têm a capacidade de se adaptar à velocidade com que o consumidor também se adapta, não é? Portanto, não é fácil, não é fácil, não foi fácil para as empresas perceberem que o consumidor não só tinha força, como o consumidor conseguia colocar a sua informação muito rapidamente, muito facilmente. Às vezes até, às vezes até era engraçado. Eu lembro-me que houve uma campanha há uns tempos atrás, da PETA, eu acho que foi da PETA, contra a KitKat, que eles entravam sequencialmente e as fotografias de perfil eram, acabem com o KitKat, ou com o que quiser, não me lembro, mas aquilo até era meio hashtagging. E eles entravam cadencialmente e o perfil ficava com aquela fotografia do KitKat é péssima. Quer dizer, as empresas não estavam preparadas para responder a isto, não é? Há ataques de consumidoras à sua marca, porque elas estavam habituadas a isso. Ok, a pessoa refila, mas refila num espaço privado. E eu consigo controlar a informação, de repente eles não conseguem controlar a informação, está em todo o lado. O que é que elas fazem? E eu acho que as empresas agora já se começam a responder melhor. Já há determinadas pessoas que conseguem tirar, para setes privados, ou para o e-mail, ou se há uma ou outra pessoa que continuamente alimenta ali algum ódio, então, ou ignoramos, ou temos mesmo possibilidade de expulsar aquela pessoa. E depois também existe uma diferença, que é a pessoa que estamos a expulsar tem razão ou não. Se a pessoa tem razão, é péssimo expulsá-la. Se a pessoa não tem razão, porque há aqueles trolls, pronto, também é inócuo. Mas há que saber, a empresa tem que percepcionar efetivamente o que é que tem ali à frente. E não pode tratar toda a gente de igual, que foi o que aconteceu durante muito tempo. E atualmente ainda há empresas que o fazem, que acham, ah, eu nem sequer vou olhar para isto. E depois, quando a coisa escalou, já ganha uma dimensão que não é controlável. E eles, ah, aquele consumidor era muito mau. Não era? Tivessem no ouvido, quando ele vos ligou de boa fé, não é? É perigoso que eles estão a gerir essa informação por dinheiro. Por dinheiro, não é? O Google, sem sombra de dúvidas, que foi a melhor coisa que lhes aconteceu nos últimos anos, não é? E facilitou a nossa vida imenso. Tipo, eu tenho sobrinhas pequeninas que me dizem, como é que tu fizeste escola sem o Google, tia? E eu digo, eu sobrevivido aqui. E elas, ah, não pode ser. É um deus, aquela moça é um deus. Portanto, sem sombra de dúvidas que foi um facilitador, mas por ter sido um facilitador tão grande, não é? Também trouxe a sua parte má. E, de facto, o Google é uma empresa, o Facebook é uma empresa, a Amazon é uma empresa, a Apple é uma empresa, e as empresas querem fazer dinheiro. É esse o objetivo delas, obviamente. E a moeda de troca delas são os nossos dados. E os nossos dados é uma moeda de troca muito valiosa. O data é mais valioso que o ouro, atualmente. Portanto, e nós muitas vezes damos os nossos dados sem sequer pensar. Nós não pensamos, nós dizemos, ok, eu acho, eu quero o FaceApp, eu quero ver como é que eu fico velhinho. Portanto, tirem lá as minhas fotos todas e a minha data de nascimento e o meu registro de compras dos últimos 10 anos, porque o que eu quero é ver como é que eu fico velhinho. Portanto, lá está, às vezes, nós temos que parar para pensar agora. Também não, as empresas, e essas empresas são exímias nisso. Escutam-se muito com os termos e condições. O termos e condições da Apple é o dobro, o dobro do Hamlet. Portanto, o dobro de páginas. Portanto, eu, e deve ser uma literatura muito interessante, que eu nunca tive, mas certamente que deve ser espetacular ler mil páginas sobre quais é que são os meus direitos, os meus deveres para com a Apple. E depois eles dizem, ah, mas você clicou sim. Pois, cliquei porque não tinha 3 meses para ler as vossas termos e condições antes de usar o meu telemóvel. Mas foi estupidez minha, tem a razão. E eles escudam-se, escudam-se pela questão legal. Mas é um facto. E lá está, é outra questão que eu não tenho resposta, mas adivinho que vai haver muitos problemas no futuro, em relação a isso, que é, até eu sou detentora dos meus dados. E houve aquela grande questão com o YouTube, e que até houve vários influenciadores que falaram disso, e estavam contra. E eu percebo que eles estivessem contra, porque afetava, obviamente, a liberdade de discurso e a forma como eles também trabalhavam. Mas o que é um facto, é que aqueles dados são meus, e as empresas também não podem utilizar como querem. E eu, se vou para o YouTube pesquisar uma música de um artista, e esse artista não quer, ele tem direito a não querer. Nós podemos dizer, é parvo porque toda a gente está lá. Mas é uma escolha do homem, ou da mulher. E podem ter de fazê-lo, podem querer fazê-lo. E eu acho que eles têm isso, que é, toda a gente consome os nossos produtos. Portanto, nós podemos fazer o que quisermos, com os dados das pessoas e com as preferências das pessoas. E podemos explorar a informação que é anónima, e que deveria de ser privada. Eu posso explorá-la. E posso perfilar essa pessoa, e posso dar-lhe sugestões que ela não quer receber. Porque todas as sugestões que nós recebemos da Amazon, ou do Facebook, é assustador. Tipo, eu mandei ontem, fui falar com um amigo meu, com quem eu já não falava há muito tempo, porque tinha uma dúvida sobre design, e fui falar com ele. E abri o Facebook, e estava lá, tipo, amigos que você não tem contacto. E estava lá ele. Foi só na altura que eu me percebi que eu não tinha ligação com ele no Facebook. Mas quer dizer, ele fez isso porque eu fui ao WhatsApp. E ele fez essa conexão. E há muita gente que diz, ah, quantas vezes... E a rirem-se, ah, eu estava com a Siri, e depois fui abrir o meu Instagram, e havia lá publicidade, não sei o quê. Ah, não te rias. Eles não podem gravar as tuas conversas, isto é muito grave. E eu acho que as pessoas, as pessoas, às vezes, têm tanto, tipo, a Apple descontou-me 2,90€, quando não devia ter descontado. Mas eu dei os meus dados todos, e mais alguns, e não faz mal, está tudo bem, porque, lá está, ver-me velhinho. E isso é preocupante. E isso entra dentro da literacia digital. As pessoas não sabem o perigoso que é darem os seus dados desta forma, ou disponibilitarem os seus dados desta forma. E foi por causa disso, que nesta pandemia, muitas aplicações foram hackeadas, e os dados foram tirados, e dados bancários, e pessoas que perderam muito dinheiro, porque a conta bancária foi hackeada. E perderam, sequer perderam autorização a uma aplicação qualquer no Facebook. A quantidade de plataformas que nós utilizamos diariamente, que foram hackeadas durante esta pandemia, porque as pessoas estavam mais online, obviamente foram imensas, e houve muitos dados que foram roubados. A mim o que me preocupa, o que me choca, é que as pessoas não se importam de entrarem dentro, ou seja, de serem perfiladas ao máximo, desde que, e nem é por elas, muitas vezes nem é por elas, porque elas muitas vezes até não acham graça, ou não valorizam determinado produto. É porque os outros vão achar que tu podes entrar dentro daquele grupo cool, parece os miúdos cool do liceu. e o preço que tu estás disposto a pagar por isso, sem pensar duas vezes, é automático. Aparece aquela caixa a dizer assim, ouça, você aceita que eu tire toda a informação que está no seu telemóvel, e use a meu belo prazer para você ver como é que fica velhinho? Sim. Pode ser. Não há problema absolutamente nenhum. Pode ir buscar tudo. Desde que eu fico velhinho, eu tenho muita curiosidade. Mas isto é chocante, é chocante que as pessoas não parem para pensar como é que elas estão a expor, e que não pensem que não é por dinheiro, porque é para o Facebook expor mais publicidade, que eles achem que entra dentro do perfil daquela pessoa, é para o Google pôr mais Google Ads que entre para o perfil daquela pessoa, seja no motor de pesquisa, seja no e-mail, é para a Apple dizer, ouça, pelo que eu vi do seu telemóvel e das suas pesquisas, estes são os jogos mais engraçados que você pode fazer download e jogar, e eu recebo toneladas de publicidade nesses jogos. Quer dizer, é para vender, é para vender, e as pessoas dizem, ah, mas ainda bem, quando eu entro na Amazon, tenho lá uma listinha de tudo o que eu gosto, e pronto. E eu não tenho que pensar, eu não tenho que pensar se gosto ou não. E eu digo, então, mas, quer dizer, isso não me parece que faça muito sentido, não é? Porque depois também perdes o resto, também perdes o resto. É um tema complicado, como todos os temas digitais, é um tema muito complicado, porque até que ponto é que depois tu também não estás a limitar demasiado, não é? Isso é quase censura. E acho que essa foi a grande questão, acho que era o artigo, já não me lembro, era o artigo 13? Era, não era? Acho que foi essa a grande questão que se levantou na altura, que é, então, onde é que se estabelece o limite? Quer dizer, eu lembro-me do canal da Bomba da Fovinha fazer um filme sobre isso, não é? E ela é uma pessoa que cria conteúdos muito interessantes, e tem uma forma muito engraçada de expor as questões, e ela acabou de dizer o que toda a gente estava a pensar, que era, então, mas onde é que acaba, onde é que se estabelece o limite? Eu percebo a base da lei, e a base da necessidade do artigo 13, mas também não se pode chegar ao ridículo que se estava a chegar. Mas se tu não chegares, também há muita coisa que fica de fora. Portanto, é de facto, é difícil, é um assunto um bocado espinhoso. Eu acho que, como em tudo na vida, o importante é nós dotarmos as pessoas de conhecimento para que as pessoas ganhem voz e digam, não é isto que eu quero. Eu acho que nas escolas os miúdos não deviam ter só um workshop com a polícia sobre os perigos da internet, deviam ter disciplinas, ou se a internet existe e é perigoso. E nós estamos aqui a falar de questões monetárias, mas há casos muito dark e muito graves na internet de exploração de menores e de pessoas e de tráfico de pessoas. Quer dizer, porque as pessoas não sabem, porque as pessoas não saem-se ignorantes sobre o assunto. E nós também temos que explicar e educar as crianças do que é que... As crianças e os pais, eu acho que os pais também precisam de ser muito educados. Epá, se uma criança tem sete anos, sequer não devia ter Facebook, não é? Por muito que ela berra dizer que quer. E tem que se explicar porquê que ela não pode ter Facebook, não é? Porque está ali um bocadinho à mercê do tubarão. E eu acho que isso devia de entrar mesmo no programa educativo nacional. Eu acho que os miúdos deviam de ter aulas de utilizar a internet, do que é que é a internet, o que é que se pode ou não se pode fazer na internet, o que é que são os termos e condições das plataformas, para que é que cada plataforma existe, portanto, para eles perceberem e ganharem voz e ganharem consciência e dizer, opá, a partir deste limite eu não quero passar. Porque já tenho esse conhecimento, já fui educado sobre essas premissas. E eu acho que todas as gerações são diferentes, acho que esta geração é uma geração nativa digital. Eles nunca viveram sem internet, portanto, para eles é uma coisa... Epá, a internet é tipo o playground, é bar aberto, eu faço o que eu quero, não é? E a próxima geração, deverá de ser uma geração que apesar de ser bar aberto, há determinadas partes que tu não queres ir. Tu não queres ir. Elas estão lá, mas tu não queres ir. E elas vão acabar por desaparecer. Mas com o tempo, se Deus quiser, não é? E se as pessoas assim o quiserem em cima de tudo. Mas eu acho que não se deve de ignorar o fator. Deve-se de enfrentar o touro, não é? Deve-se dizer, ok, isto existe, temos que educar, é difícil, é uma educação difícil. Se calhar até há coisas que nós próprios não sabemos e temos que ter uma discussão mais alargada, se calhar ao nível da comunidade europeia, ao nível governamental. Mas eu acho que a educação tecnológica tem que fazer parte da educação obrigatória, da escolaridade obrigatória. E eu sinto um bocadinho isso do lado legal. Acho que sim, me senti. Há determinadas áreas que eu sinto isto, que é... Eles não sabem. Por exemplo, a pessoa que estava a legislar o artigo 13, eu lembro-me que há tantas de alguém perguntou o que é que ela achava do Facebook e ela não tinha perfil. Eu não sei-me que lá fui. E ela estava a legislar aquilo, portanto, ela não sabe. Ela está a legislar sobre uma matéria que ela não conhece. Ela não sabe, não é? Ela só diz, ah, esperem lá, que vem-me aqui isto para as mãos e eu tenho que legislar. Sobre a legislação portuguesa, isto tem que ser assim. E depois alguém diz, mas isso não é praticável. Quer dizer, mesmo que você queira legislar e ser assim, não vai haver nenhum mecanismo de controle desta lei. Portanto, é como se ela não existisse, porque foi um bocadinho o que aconteceu aqui. E eu acho que os temas legais sofrem um bocadinho disso que é. Essa malta que legisla, muitas vezes, enfim, é tipo a pesteruz, enfia a cabeça na areia e não querem sequer falar com o pessoal mais novo e com o pessoal que percebe tecnologias. Como eles não sabem, não percebem, preferem não saber. E então, legislam de acordo único e exclusivamente com as leis. E como é que deve ser eticamente, como é que uma coisa eticamente deve funcionar e das leis que já pré-existem. E assim entras numa pescadinha enterrada na boca. Tu nunca vais pegar na base da questão. Porque depois, do outro lado, o Facebook e essa malta têm advogados muito bons, que sabem muito tecnologia, estão a andar para a frente. Ah, ele é isto, aí toda a gente faz assim, pronto, está bem, deixa-os lá legislar. E é isso que tem que se evitar. E isso é muito difícil. Por isso é que eu digo, eu acho que, e eu defendo muito isso, eu acho que a educação é a base da coisa. Durante muito tempo, isso foi uma coisa que nós vivemos em miúdos, por exemplo, a questão da droga. Portugal tinha uma pandemia de heroína, não é? E de repente chegou cá alguém e dizia, olha, as pessoas só são criminalizadas se tiverem. Se tiverem a traficar, se tiverem para consumo próprio, pá, não vão para a prisão por causa disso. E ao mesmo tempo nós vamos para a escola e vamos ir tocar e vamos dizer o que é que é bom e o que é que é mau e o que é que deve ser feito e o que é que não deve ser feito. Isto vai entrar na cabeça dos miúdos para quando chegar a situação em que eles tenham que escolher, eles digam, opá, não quero. E não é não quero porque tenho medo de ser preso, porque nem vou ser. É não quero porque isto me faz mal. Eu tenho conhecimento, eu sei que me faz mal, portanto eu não me quero. E eu acho que isso é mais produtivo do que estar a legislar uma coisa que está sempre a mudar e pessoas que não conhecem, não sabem, não percebem do assunto, porque nunca vai haver uma lei que vá responder à totalidade da tecnologia e à contínua transformação da tecnologia. Nós agora ainda vamos começar a legislar o trabalho remoto que estivemos a fazer todos durante três meses. Portanto, nós tivemos, o país inteiro, o mundo inteiro esteve ilegal nestes três meses, mas pronto, mas tivemos, o médio nosso. E a lei não acompanhou, não é? Às vezes não acompanha e nestes casos, então, é muito difícil também pedirmos para a legislação acompanhar porque são coisas que mudam muito rapidamente, também não é fazível, não é? Portanto, eu acho que a base funciona muito na educação e também a explicar exatamente às pessoas quais é que são os benefícios e os não benefícios de cada coisa, não é? E foi exatamente por causa disso que os fake news apareceram, porque ninguém sabia muito bem, se aparece no Facebook e se eu estou a ler, então é verdade, não é, não é? E as pessoas demoraram um bocadinho a fazer este processo mental e as leis não acompanharam isso, não é? Há pessoas que estão eleitas, há pessoas que foram presas, há património que foi destruído por causa do fake news e isso não vai voltar para trás. Agora, nós sabemos que isso existe, então temos que trabalhar sobre isso, mas a educação é o nosso bem mais forte. A legislação tem de acompanhar, obviamente, ninguém está a dizer que não e, obviamente, toda a gente tem que ter leis e os países têm que ter leis, mas acima de tudo, as pessoas têm que estar educadas, têm de saber o que é que é, cada tecnologia, quais é que são os seus direitos, quais é que são os seus deveres, quais é que são as repercussões de determinadas ações, porque as pessoas até as podem querer correr, não é? Mas saberem, saberem, e isso falta, eu acho que a base de tudo é a literacia digital e tecnológica, sem sombra de dúvidas, e as empresas aproveitam-se disso como é lógico, não é?